Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e estamos de volta com o repórter NBR e as últimas notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer anunciou medidas econômicas e fiscais para retomar o crescimento do país. Ele afirmou que a reforma da Previdência está sendo feita por uma equipe de especialistas e só será concluída quando houver uma ampla concordância da sociedade. Não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade para examinar o que é possível fazer com a Previdência Social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira em pesquisa está a favor de algumas medidas já, digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Michel Temer também anunciou que será enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos. Nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro, senhores, tem os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até a semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Você tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Primeiro, isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. Na entrevista coletiva, logo depois do anúncio, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a proposta que será enviada ao Congresso pretende controlar a dívida pública nos próximos três anos. Segundo ele, o controle dos gastos vai exigir também medidas complementares. Muito mais importante do que cortes pontuais de despesas temporárias e que tenham efeito limitado, como se fez muitas vezes no passado, o que nós criamos é algo mais importante, mais estrutural e com efeito da maior seriedade, que é exatamente um teto para a evolução da despesa pública nos próximos anos. Então, obedecendo-se caso esse teto seja aprovado pelo Congresso e seja, de fato, implementado, isto vai significar que as despesas públicas que cresceram de forma acentuada nos últimos anos, o crescimento real acumulado da despesa não financeira do governo central de 1997 a 2015 foi de 180% real, acima da inflação. Nós estamos limitando isso a um crescimento real zero, isto é, apenas a inflação. Isto faz com que haja necessidade de cortes importantes numa série de despesas exatamente para que seja respeitado esse teto. Como nós temos mencionado, temos apenas 12 dias de governo, mas já trabalhamos de maneira forte, decidida, intensa, para anunciar logo uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos, pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Ainda na entrevista, o presidente Interino disse que se o governo cometer erros, a decisão será revista e isso não significa fraqueza. As pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromissos com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromissos com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado, posso ter errado. Procurarei não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí. As pessoas não gostaram do loei, mas consertá-lo aí. De modo que eu falei assim quase solenemente, mas apenas para revelar aos senhores a importância deste momento que nós estamos vivendo no país. E volto a dizer, não há, sem embargo, de quererem apotar-me como alguém que muda de posição. É ao contrário. Nós temos que perceber que isto é fruto do diálogo. Este era o governo do diálogo. E é isso que eu espero dos senhores. Ao se referir à saída de Romero Jucá do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que os planos do governo não mudam. A equipe perde, espero que seja temporariamente, um dos seus grandes players, que é o ministro Jucá. Mas ganha no Senado, o governo ganha no Senado, aquele que tem se consagrado, e aqui não trago nenhuma novidade, do relator geral da República. É alguém que todo tema, que seja complexo, acaba sendo relatado por ele. Então, o que estava previsto será perfeitamente agora tocado, será gerido pelo doutor Diogo. E nós teremos temporariamente o ministro Jucá no Senado, ele cumprindo aquilo que consagrou a ele como um dos grandes atores do processo político nacional, na articulação, no conhecimento das contas públicas e na sua formulação econômica. Portanto, é um tema que permanece stand-by, aguardando o presidente da República saberá o momento certo em que ele deverá tomar qualquer atitude. Apenas para desanuviar, não há concepção de nenhum nome, não se pensa em nome nenhum, a não ser o nome, neste momento, do ministro que está no cargo, que é o ministro Diogo. Nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais.